No começo da tarde deste sábado, 17 de dezembro, dezenas de pessoas, principalmente mulheres e meninos, armados com paus, foices, marretas e machados, tentaram quebrar uma caixa d'água que fica vizinha à cadeia pública e foi instalada para servir à comunidade nos períodos de escassez hídrica. A revolta da população, contida pela polícia, foi motivada pela morte de um homem muito querido no bairro Pedro Lima, antigo bairro da cadeia. Orlando Leite de Melo, de 42 anos, foi atingido por um tiro disparado por um policial reformado, conhecido como Sargento Pereira, de acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso. Segundo as primeiras informações, Orlando, que tinha problemas mentais e residia com a mãe na rua Elmi Leite, foi buscar um balde d'água na caixa para lavar a calçada de casa. O sargento, que apesar de reformado presta serviço na cadeia da cidade, tentou impedir, não se sabe por que motivo, que o morador levasse a água. Houve então um desentendimento entre os dois. Foi quando o policial sacou a arma e atirou a queima-roupa contra a vítima, que teve morte imediata. Um vizinho filmou o desfecho trágico do caso. Orlando era evangélico e uma pessoa pacata. Depois do trabalho pericial, o corpo foi encaminhado à necrópsia e partos para o atestado oficial da causa do óbito. Após atirar contra o morador, o policial fugiu, mas terminou preso. Durante diligências policiais, ele foi localizado na casa de familiares no sítio Caissara, município de Olho d'Água, e conduzido à delegacia de polícia, onde será autuado em flagrante. O sargento reside em Itaporanga, onde é casado, mas há meses presta serviço na cadeia de Piancó.